Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como corrigir uma atividade com teste no Google Classroom. Tudo bem? Então o que eu fiz? Eu já me loguei na minha conta Google, acessei o Google Classroom e entrei em uma das turmas que eu tenho, tá? A atividade com teste que eu tenho é essa daqui, história em quadrinhos, tá? Então o teste nada mais é do que um formulário Google, tudo bem? Eu vou clicar aqui em ver atividade, ele vai abrir atividade para mim, tá? Eu só tenho uma aluna, tenho uma atividade entregue e nenhum trabalho atribuído. Então o que acontece? Quando a gente publica uma, posta uma atividade, seja uma atividade ou uma atividade com teste no Classroom, essa atividade ela é atribuída pelos nossos alunos. Então se você tem 10 alunos na sua turma, a hora que você posta essa atividade vão aparecer 10 trabalhos atribuídos. Se você tem 40 alunos, 40 trabalhos atribuídos. Se você tem uma turma com 30 alunos, 10 entregaram e 20 ainda não, então vai aparecer para você 20 trabalhos atribuídos e 10 entregues, tudo bem? Então aqui é para a gente saber o aluno que entregou e o aluno que recebeu a atividade e ainda não entregou, tá? E aqui eu tenho o formulário que foi atribuído junto com essa atividade com teste, tá? Que atividade com teste nada mais é do que uma atividade com formulário. Quando eu cliquei aqui no formulário, ele foi aberto aqui em uma nova guia, tá? Eu não tenho acesso às respostas, eu só tenho acesso ao formulário. Aqui no canto direito, eu tenho o editar este formulário, porque foi com esta conta que eu criei esse formulário. Se por acaso foi um outro professor que criou essa conta, esse formulário, desculpa, ele compartilhou com você, se ele não te deu a permissão para edição, aqui não vai aparecer edição, tá bom? Então o interessante é que você utilize formulários que você mesmo criou. Então eu venho aqui no editar formulário, para quê? Para que ele me dê acesso às respostas desse formulário, para que eu possa corrigir, tá? Então eu vim aqui na guia respostas, ele mostra para mim que eu tenho somente uma resposta. Eu posso ver aqui por resumo, por pergunta ou individual, tudo bem? Para correção, o interessante é sempre pelo individual. Então eu sei quem foi o aluno, eu sei aqui pelo e-mail, sei pelo nome. E tem aqui a pergunta, o que você aprendeu? Uma pergunta dissertativa. Se por acaso você criou um formulário com teste, onde todas as perguntas são de múltipla escolha ou caixa de seleção, ou seja, perguntas que não sejam dissertativas, você consegue criar esse formulário do tipo teste, onde ele mesmo já faz essa correção automaticamente, tá bom? No caso aqui, como eu tinha perguntas dissertativas, eu preciso vir manualmente e colocar a pontuação que o aluno conseguiu atingir. Então o máximo para essa pergunta eram três pontos, o aluno conseguiu, tá? O que você teve dúvidas? Se o aluno conseguiu três pontos, tá? Você acha que colaborou o suficiente com o seu grupo? Não, o aluno acha que não colaborou o suficiente, tá? Deveria ter colaborado mais. Vou colocar o número três aqui, que são só perguntas de exemplo, tá gente? Só para mostrar como que funciona. O peso de avaliação, o peso da avaliação que você dá para os seus alunos é particular de cada um, tá? Isso aqui é só um exemplo mesmo, tá bom? As edições estão pendentes, então para que essas notas sejam atribuídas para o aluno, eu preciso salvar, tá? Então venho aqui embaixo no salvar. Pontuação, nove de dez pontos, tá? Porque teve uma pergunta que ele não conseguiu o total. Aqui aparece como errada, mas na verdade não é uma pergunta que está errada, ele simplesmente não conseguiu atingir os quatro pontos. Se você quiser, você pode colocar um feedback individual, lógico que não no nome da pessoa, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, né? Para o aluno refletir um pouco mais. Como você acha, como você poderia, né? Como você poderia ter contribuído do mais, o que faltou, tá? Depois você pode chamar esse aluno para conversar, enfim. Não precisa salvar aqui novamente, tudo bem? O que eu preciso fazer agora? Liberar essa pontuação. Eu posso corrigir todos e liberar todos, tá? No caso aqui eu só tenho um, mas se você tiver vários, você consegue fazer essa liberação por lote, tá bom? Venho em liberar pontuação, ó, todos os participantes ou somente para esse aluno, tá? Aqui no caso, de qualquer jeito, ele vai marcar todos porque eu tenho só um. Mas, por exemplo, se você tem uma turma de dez alunos que quer liberar só para dois, você consegue. Vai aparecer uma lista com o nome de todos os alunos dessa turma e você vai liberar a pontuação só para alunos específicos, tá? Que eu vou liberar para todos porque não tem jeito. Enviar e-mails e liberar. Então, o aluno recebe o e-mail de notificação de que a nota desse formulário foi liberada. Tudo bem, ó? Então, pontuação liberada às 2h40, tá? Terminei a correção. Uma coisa que é importante para agilizar o lançamento das notas lá no Google Classroom é que você tenha gerado a planilha de respostas desse formulário, tá? Como que a gente faz isso? Eu venho aqui, ó, criar planilha, tá? Se você já tinha criado, tudo bem, você não precisa fazer esse processo. No caso, eu não tinha. Então, eu vou criar uma nova planilha, ou você também pode selecionar a planilha existente, tá? Criei a planilha, ele vai abrir ali numa nova guia, tá? É uma simples planilha com as perguntas e as respostas de cada pergunta. E ele acrescenta esse carimbo de data e hora para você saber quando que esse aluno respondeu esse formulário. Tudo bem? Terminei de fazer a correção do formulário, o que eu faço? Eu volto lá na minha sala, né? Na atividade lá do Google Classroom. Se você utiliza o Google for Education, se a sua escola já aderiu e você utiliza, vai aparecer para você, aqui no canto direito mais ou menos, um botão importar notas, tá? Basta você clicar nesse botão que ele vai importar todas as notas dos formulários, do formulário que foi atribuído a essa atividade, tá? Então, se você já corrigiu o formulário de todos os alunos, ele vai importar ou dos alunos que você já corrigiu, né? Porque você pode corrigir alguns e ir importando isso aos poucos também, tá? Você vai ter esse botão de importar notas, tudo bem? No meu caso, eu não utilizo uma conta Google for Education, uma conta para uso pessoal, que a gente fala. Que tem muitos professores que estão utilizando. Não é o ideal, mas tem alguns professores que acabaram criando turmas no Classroom utilizando a sua conta pessoal. Nesse caso, a gente precisa continuar com o formulário aberto, então o que eu faço? Eu preciso vir e atribuir essa nota manualmente, então eu venho aqui, ó, qual foi a pontuação que ela conseguiu? 9 de 10, tá? Então você vai ter que ir corrigindo esses formulários e já vir lançando aqui manualmente. Se você utiliza o Google for Education, tem um botão de importar notas, Você vai clicar nesse botão e automaticamente ele vai importar as notas de aluno por aluno, tá? Então se você utiliza o Google for Education, é muito mais fácil, tá? Atribuir manualmente a nota do meu aluno, você pode devolver para todos os alunos ou escolher alunos específicos. Você pode pedir também para ele mostrar somente os entregues e os que não entregaram. Então ele consegue fazer essa divisão também, tá? Feito isso, eu vou devolver. O aluno receberá uma notificação e poderá ver a nota que você deu, tá? Você pode deixar algum comentário particular aqui, por que ele não conseguiu atingir essa nota, tá? E eu clico no devolver. Pronto, ó, saiu do entregue e foi para com nota, então a gente consegue ver tudo isso. Os alunos que entregaram os trabalhos atribuídos e quais já tem uma nota atribuída, tá? Então é dessa forma que a gente corrige uma atividade com teste. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Dúvidas, sugestões e críticas deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado todas as vezes que eu postar um novo vídeo no canal. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outros professores tenham acesso a essa informação. Obrigada. 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 Tchau.